Ele chegou para dominar todos os índios que fazem a família cansar. No Carabal, ele comanda. DJ Tom Máximo, o showman da saudade. Para começar, Cida Vila Mourajão! Olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou. Sempre fale, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, o vídeo é o nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der que é. E eu e você! E eu e você já tava escrito nas estrelas. E era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Marco aquela data no meu calendário, do dia que você partiu e me deixou. Agora a solidão é minha companhia, passando o dia e a noite uma vida vazia. Meu coração ferido só faz apanhar, lembrando teu gemido na hora de amar. Eu olho em minha volta e não vejo você. Me desespero e começo a chorar. Será que um dia vai voltar, ou se em mim chega a pensar. É sufocante te perder, te desejar e não te der. Espinguças estão aqui do Carabal. Obrigado pelo carinho, tá aqui curtindo de bom. E a cooperativa da Copelocs, Taxi Lotação, Moura, Edivaldo, Francisco e o Fabrício. Quando fizer o amor com ela e fechar os olhos, faz um favor pra mim. Que jeito mais eu penso em mim. Como é que pensa em mim? Carabal. Adianto, eu te amo. Se a noite me deixa só, vai dormir nos braços teu. E eu chorando ao travesseiro. Não sei se isso é um falso amor. Ou se acostumei com a dor. Eu já tentei, mas não te esqueço. Então me conheço. Um abraço aí a Diene Chegas de Castanel. Um abraço aqui do Tom. Com ela fechar os olhos, faz um favor pra mim. Quero que pense em mim. DJ Gordo, pressão de Castanel. E me beijar a boca dela e viajar em pensamentos. Pense em mim. Por favor, pense em mim. Somente pensa em mim. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Carabal. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procurar. Se quer vasculhar, vasculhar. Meu amigo Ângelo, da picanha do Hernandes e a sua primeira dama Raquel tá aqui com a gente. Escuta. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua. E a Lula, deixa o marquete de Castanel. Com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria. Por nada nessa vida, eu não te trocaria. Nunca, nunca, hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente e na primeira raça. E aí, João Bancadão? Uma caçada de batom. Atenção, Sargento Santané, promulhe-se um balde d'água. E claro, uma Coca-Cola pro mortadela. Procurei, já fico ativo só pra cancelar sua correia. Já pensaste, Badrinho? E um balde d'água ali pro House Mix. E aí, Leandro? Queria ser o cara que vai chegar em você. Suas amigas vão torcer. A pergunta dele vai fazer isso. Tem mulher que tem namorado, mas diz que não tem. Aí o cara diz. Olha o raio da oficina, Rai Costa. Cadê seu namorado, moça? Não te abstrua, Rai. É nessa hora que cê vai sair feita. Mortadela, vai lá. Esquecer da bebida das amigas à volta. E me ligar falando, me buscar. Te amo, me perdoa. Você de namorado, moça. Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair. E o nosso amigo Gio Carlos, secretário de Cultura de Curiçã, junto aí com a galera do Flamenguinho. Alô, meu presidente Caquinho! Me perdoa, você que namorado, moça. Sabe aquele ditado, nunca troque o certo pelo duvidoso? Essa música diz tudo! Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou, com a boca fala feio, e a outra responde, eu vou. Vem aqui! Um tempo ir embora, e o outro com medo se joga no meio. Um grita me esquece, o outro sussurra, pensa assim. E a galera de Santa Catarina está aqui com a gente! Sabe o que eu falei, pra não perder ela. E aí, pingussos! Cuidado pra não tá fazendo a troca errada. Troca o amor da vida, pera. E amigo Diego Milgrão, de Curiçã! Faz as suas amizades erradas. Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada. Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada. Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha. Deixa eu lançar aqui a nossa empresária, a nossa grande amiga, pega a Fabiola, da Fab Bank. E essa música vai pra ela aí, ó! Ela não tá matando, nem roubando, só tá garantindo o pão. E não pediu sua opinião. Megalite! De cama em cama, espaço no jardim. Tirando a carência de quem tá sozinho. É investimento. Alô, Baratilha Lopes! Com o retorno gatilho. E aí, a Tarnia Pâmela! Ela não é rapariga. É vendedora de cílio. E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. Ela não é rapariga. O Abraão Domeco! Sacramendo rompendo fronteiras! É vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. Ela não é rapariga. Canal no YouTube. DJ Totó, o Máximo. Máximo. Eita, Carabal da Vila, Burajeto, o Máximo! Toca a baquinha do jeito! Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim... Máximo! Pedi dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir. E aí, Joao Azul! Tô se ciente pra inventar, que eu sofri feito maluco. Acho que vai fazer um pixe amanhã, bora ver. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade, é que eu não quis ir. Bora, Vanderlei! A melhor sensação que eu já... Bora, Leandro, como é que é? Foi ver que nem doeu, e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro. E perguntar com mim depois. E aí, Bruno, pressão e a primeira dama tá aqui do Carabao! Carabao! Sabe quando a gente terminar um relacionamento? Oi! Que sente um alívio? Carabao! Já passei por isso? PJ Tom! Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo? Também já fez isso. Meu amigo gordo lá de Boa Vista! Irmão aí do Raikosta! Eu já borrei batons pela cidade, mas nada paga a minha saudade, eu tento, mas não... E o amigo Batejo Barro e o grande leão, o leão do táxi! Eu me ver, só acho amor incompatível. Oi, balde! Desculpa a cara de pau, mas eu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa, a gente sabe. E nunca vi falta de amor, foi só falta de imaturidade. Oi, balde! Desculpa a cara de pau, mas eu saudade. Eu te chutei pra bebida, mas tava no auge. Eu fui um trouxa, a gente sabe. E nunca vi falta de amor, foi só falta de imaturidade. Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde. Opa! Paraenses, escutem! DJ Tom, agora de frente com você! Chegou a hora do baile Morcadelo! Faz um pix, meu amor! Canta assim pra ele, vai! Faz um pix, meu amor! Eu não consigo viver Eu não consigo viver Meu amor vai entender Um abraço aí, o grande Magno Neves! Eu não vivo sem você Meu amor vai entender E aí, Igor! E aí, Igor! Eu não vivo sem você Eu só quero Meu amigo Alexandre, um abraço aqui, doutor! Eu te amo, meu amor Pra mim não ter que chorar Vem me dar o seu calor Pra mim não ter que chorar Uou, uou, uou Vem me dar o seu calor Ainda sinto o seu sabor Eu não posso esquecer Aquele dia de prazer Quando a gente fez amor Aquele dia de prazer Uou, uou, uou Quando a gente fez amor E aí, cobrilha Os cadalhas Isso aqui com a gente também E espa bebidas E aí, Marcelo! Sargento Marcelo tá aqui com o Carabal Carabal Faz um pixe, meu amor Eu te amo, meu amor Eu não consigo viver Eu não consigo viver Meu amor vai entender E aí, meu amigo Delano Um lado de vários anos Eu não vivo sem você Bora, Delano! Meu amor vai entender Iê, iê Eu não vivo sem você E a família 5G Eu só quero é te amar O Teulândia Eu te amo, meu amor Pra mim não ter que chorar Vem me dar o seu calor Carabal Pra mim não ter que chorar Vem me dar o seu calor Carabal Fora do irmão Puxa-se a gata Mas deixa pelo menos Uma cerveja na mesa dela Quando a noite cai No seu quarto a luz acende E você? E você se surpreende Com o corpo de mulher Que mulher Carabal Nesta hora você Puxa-se o seu tarim E dá um chega lá no House Mix O espelho se fascina E começa a pensar E aí, Dona Luísa? Quem será o homem Que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo Me querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? E vai dizer Bora, Vanderlei! Te amo, te quero, te adoro 希望 do pé Carabau Carabau Levando você no mundo das recordações Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer DJ Tomássimo A gente amava jovem guarda E dançava e ei, 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 ei Carabaul A saia cada vez mais mina Minha amiga acessou Minha atenção E a sua motoqueira tá aqui com a gente Um abraço Minha ronda Eu te dei meu coração O ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar O ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Sentado à beira do caminho Eu vivia a esperar Eu te amo, eu te amo Não cansava de falar Olhava para o céu azul E o sol sempre a brilhar De que vale tudo isso Se você não me fez te amar Se você não me fez te amar Se eu me fez te amar E amigo Douglas E Adriana Brito Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Hilário também A Fabrícia Está aqui com a gente também Um abraço E os canales Já tenho A Fabrícia O céu que eu prometi eu vou te dar DJ Tomassi Com ele a saudade é assim O que me fez te amar O que me fez te amar O que me fez te amar Guarde com muito carinho As flores que eu mandei Carabao Em cada flor tá escrito O quanto eu te amei Eita Carabao Apesar de você ter me feito O que fez Meu benzinho Vamos salvar nosso amor Mais uma vez Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor querida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor querida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida Guarde com muito carinho as flores que eu mandei Em cada flor tá escrito Um abraço aí a galera da ilha São Miguel Foca, Leandra E aí de Rumi Carabao, que vai ser Carabao Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei Carabao E aí de Rumi Carabao E aí de Rumi E aí de Rumi Carabao 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 Por não ter o seu olhar E aí, Loro! Aqui, você está sempre em primeiro lugar Eita, Carabal! Deixa eu te gamar Só um pouquinho Sou um gato bom por carinho Olha o gato doido! Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Filu, filu, por favor Quebra esse gelo Aristocrata Venha me amar Ser minha cara Em cima Ai, minha canela! Tem barco de barco Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Miau, miau, miau Que eu estou enamorando em meu quintal Eu faço isso só por causa que é você E o festão aí do Vasco Com o Rubinho da sede do Vasco Dia 29 de junho E a galera não pode perder de jeito nenhum Sou um pouquinho Sou um gato bom por carinho Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Filu, filu, por favor Quando ouvir minha canção Os seus olhos vão brilhar Meu bem Um abraço aí é Joyce, Cleide Aguantar E o Ju Marejeiro Alô, Tony! Qualquer lugar Aqui! Em seu pensamento Eu vou estar Sou da qualidade! E a canção Me envolver Você sentir vontade De te chorar É só o DJ Pra repetir Feche os olhos Pra sonhar E no delirio Da canção Olha o boy! Ele tá te chamando! Deixa o amor Vem lá Meu amigo Abraão Do Beco Ele é Carabal Daqui a pouquinho Carabal e Benevide! Lembra de a gente Prometer Praçar por tudo E jamais se Deixar E a semisera Do Caixoneira Da promessa O filhotino Rodrigo Wellington E o Igor O tesão Não matrasa Até se jura Amor Ligue o volume Do amor Sou seu DJ Sou seu cantor Um abraço aí Pra galera Da ilha Fora Pedras Grande! Confleta Mas por favor Me diz Se eu te chamei Em vão Em vão Linda Como a madrugada E ela me olhava Ela me olhava Querendo falar Carabal Negra Como a noite escura Ainda tão pura E o nosso secretário de cultura Jean Carlos Curtindo o Carabal Ganhei Ganhei os seus beijos Cheios de desejos E em seus olhos Eu vi acender Uma chama ardente Do seu corpo quente E o presidente de farro Delas O Fluminense Garoto E o hotel E a Gabi Linda Como a madrugada Ela me olhava Querendo falar Querendo falar Negra Como a noite escura Ainda tão pura Querendo me amar Ganhei os seus beijos Ganhei os seus beijos Cheios de desejos E em seus olhos Eu vi acender Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando abracei Senti espremer Curioso Carabal O som das multidões Eu é mensal Eu passa a mensal Eu é mensal Eu passa a mensal Eu é mensal Eu passa a mensal Siga meu canal DJ Tomassimo E ative o sininho Seus amigos Aqui é o Papudinho Eu tô dançando A noite inteira Eu vou até de mim Vai Papudinho Daqui a pouquinho Papudinho Vai pro Igarapé Pelo Bruno Estrado Deise Gleis Jeane E o João E o João Paredão E a Fabiola O que que ela faz E o Sabão Para o Drexão Não te esconde Não te esconde A Patroa já quer E ele não quer Meu irmão E o deles bancadão Paulilha Marquinhos Martel Lugiu Tuis a Femme Tuis a Femme Tuis a Femme E o Carabaú Fazendo a onda pra galera E a gente vai ser daquele Caqueado, meu irmão Ai, mas é muito bom Curtir esse Carabaú E lá de lá o Igor da Sky Bora aí, Igor E lá de lá E lá de lá E lá de lá E lá de li talked Que a gente vai ser DJ Wally, o seu mix e a suene, o winner, o Alex, o seu do Carabao. Carabao. Somo caqueado. 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 No rádio ouvir Máximo Nossa música No rádio ouvir toca E a galera de São João da Porta Aqui No rádio ouvir Nossa música Terra do DJ Jadson No rádio ouvir toca Tom, 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 tom Ai, sou o sonho Ai, sou o sonho Sabe como é naquela noite Foi tudo pra mim, foi demais Não sei pra você, sabe E é na ilha do Flameguini pra aqui do Caramba Siga meu canal DJ Tomáximo E ative o sonho Tome um reto Pra se acalmar Meu bem, você está nervosa demais Não é assim que a gente vai resolver Essa situação E o Amaralilio Sargento, sua esposa Comitiva Do clube da saudade Do Alex e a Dani Aquela garota não tem nada a ver Eu sou fissurado, meu bem em você É a linha da cunhada de um amigo meu Aí, DJ Tomáximo Solta, solta, solta Solta aquela batida E aí, DJ Tomáximo E aí, DJ Tomáximo E aí, DJ Tomáximo O nosso brega eu vou cantar, o nosso brega vai tocar Aqui no baile do Alô, é o DJ Tom que dá o show E vai dançando, e vai dançando com o carapa E eu quero ver, e vem, e chama essa gatinha e vem dançando E vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e dança com o carapa Tom, 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 tom Tom, 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 tom É muito rápido, morfadeiro E vai virando é muito rápido, e vai virando que é muito rápido, não para! É muito rápido! Mixando todas para você dançar, Tom Máximo! Para esses escutem, DJ Tom, agora de frente com você! Viva a Moura já! Vira, vira! Vem de muito longe, me deixa louca! Meu americano me faz frutuar! Seu cabelo loiro! E a Mila já não lhe deu! Como foi gostoso eu te encontrar! Calabau! Grigolito, louro, louco de amor pra dar! Clareou! No verão que vem, de novo, eu quero te encontrar! Um abraço, seu criajão, Carlos! E a família Flamiguinho dos Jurudas, Caquinho, Belo! E o Pingapá, o Joel, seu ouro! E o Luan! Me dá só um toque, que eu vou morar contigo em Nova York! I like my life, you're great for me! My baby, I love you! Me dá só um toque, que eu vou morar contigo em Nova York! I like my life, you're great for me! My baby, I love you! My baby, I love you! Estou escrevendo esta carta pra dizer Estou indo embora, não aguento mais sofrer Sei que está dormindo e não vai poder me ocorrer Mas quando acordar, ao ler tudo vai descobrir E tão distante e muito longe vou estar De você e você de mim Tenho certeza que nem irás lembrar Que pra você eu já existi De que adianta viver de aparências Fingir para o mundo que tudo está bem Enquanto a gente briga tudo isso é ilusão No fim você só sabe maltratar do coração Ensina minha ausência E aí, Marcelo! Que me amava Sargito Marcelo tá na área Olha, professor! Nem mesmo eu saberei para onde vou Tchau, amor! Até um dia se a gente se encontrar Tchau, amor! Pra você eu nunca mais irei voltar Tchau, amor! Até um dia se a gente se encontrar Tchau, amor! Pra você eu nunca mais irei voltar Mixando todas pra você dançar Tom Máximo É o Carabau 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 O Santiago tá diferente! Tá mais gordo! Vem, vamos embora, o que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, o que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Foi numa festa que a gente se conheceu, dançando coladinho sozinho, de repente tudo aconteceu. Você me puxando, pra lá e pra cá, girando, girando, fazendo eu rodar, até que nos teus braços fui ficar. Nem foi preciso dizer nada, falou mais alto o coração. Um beijo quente, apaixonado, selo de vez nossa paixão. Mano, é um barato, pode crer Certo pra matar, chegou a escola Mas você tem a cuidar do famoso rupinol O rupinol é uma droga perigosa Que a gatinha usa para lhe roubar E ela? Quando ela bota no seu copo Você fica rupinado No final tu sai roubado Ela te chama de céu Ela quer o teu anel Ela te chama de pão Ela leva teu cordão Ela te chama de amor Vai sentir muita dor Ela te chama de meu bem E leva tudo que tu tens Ela leva tua carteira E leva até tua pulseira O rupinol é perigoso Tu não levantas da cadeira O jacô é muito doido O serviço está pronto Estás todo depenado, otário Palito com seus sapatos Levaram O rupinol é muito ingrato Porque antes de tudo isso Para ela tu era um gato Para ela tu era um gato Para ela tu era um gato Galo cantou É madrugada Abraço os meus filhos Beijo a minha amada E vou navegar Lá fora a saudade De logo voltar Mas sou um pescador Tenho que pescar Meu alento é apenas As ondas do mar O sol e o luar 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 De jeito todo especial Carabao Amor, amor Estou sozinho Estou olhando e esperando você DJ Tom Te amo Talitão De jeito todo especial Amor, amor Estou sozinho DJ Tom Massimo The best Dê, dê Como é um amor Não foi respondido Pois se um dia Chegares a amar Já saberás Como é um sofrimento Dê, dê Como é um amor Não foi respondido E aí, Carabao Pois se um dia Chegares a amar Já saberás Como é um sofrimento Sofrimento Para amar Eu faço tudo aquilo Que você quiser Dou tudo o que um homem Dá pra uma mulher Eu sei que sei que fazer Mas feliz, feliz, feliz Para amar Eu faço tudo aquilo Que você quiser Dou tudo o que um homem Dá pra uma mulher Eu sei que sei que fazer Mas feliz, feliz, feliz DJ Tom Massimo O Homem do Alô O Furioso Carabao Do Marajor Para todo o Brasil Imaginei no teu No teu olhar Coração falou E aí Que você Só você É meu grande amor Esperei você Esperei você Voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou Na triste solidão Na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Eu vi uma beijoqueira da saudade Daqui do Carabao Desde o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Quero te encontrar E te convidar Pra dançar comigo a noite inteira Sem parar É o Super Pop Som Quem vai detonar As melhores batidas Pra gente se amar Super Pop Super Pop Super Pop Super Pop Super Pop Som Super Pop Super Pop Super Pop Som Super Pop Super Pop Super Pop Som DJ Juninho Deixa eu mandar aqui um abraço A galera do Vibração Seu coração E daqui a pouquinho Vai entrar em ação Colocar todo mundo Pra do céu Mais bela Inovação E o amarelo E breve Inauguração Aí do clube Com o Carabao Vem me abraçar Me beijar Me amar Ouça-me Pare Não vá Embora Vibração Deixa aqui Sozinho Eu não sei viver Sem teu carinho Alô galera do Vibração Eu vou Vibração Alô bora negociar Vem Me dá teu coração Você me enche de paixão E amigo Abraão E amigo Abraão Do peco Será Se você ainda Me ama Você deve Vibração Tudo tem começo e fim O amor Nelcinho Demais Nem sua emoção Vem ser o seu pensar Não vale a pena você se calar E amigo Abraão E amigo Abraão E amigo Abraão E amigo Abraão E vai dançando, e vai dançando o cara mal Vai tocando, vai tocando Vale de jeito, vale de jeito One, two, three Se pensas que me enganas, renegando a sua paixão Atenção, segurança, dá um chega aqui ao lado Se entregas facilmente, se me olhas sem razão Fizeste desconhecer o mundo inteiro Atenção, segurança, cadê o segurança? Mas voltarás, e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz, de dar minha vida e levar meu amor Mas voltarás, e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz, de dar minha vida e levar meu amor São as canções do nosso amor De um som que toca o sedutor DJ Betinho, eu vou pedir Que faça essa declaração Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor Estando arrependido, vem correndo, implorando meu perdão Do jeito que te amo, vou entregar-me de corpo, alma e coração É com o Gilson Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho E ative o sininho E ative o sininho